O meu que contou, ele contou o seguinte, que ele pega a frete, aí tem uma amiga dele que, amiga não, ele pega a frete, enfrenta um negócio que vende ferro, então ele ficava dentro da caminhoneta e tinha uma mulher que era tida como doida, então ela saía todos os dias, falava com o pé de castanhola que ela tinha, ela, oi pé de castanhola, como é que vai e tal, aí ele ficava olhando, oxe, essa mulher falando com o pé de castanhola, foi, genios, eita, genios, as histórias de genios, foi, foi genios que viu, aí ele disse assim, que a mulher era meia doida da cabeça, e todo dia ela saía, oi, tudo bem, pé de castanhola, como é que vai, e ele ficava observando, coitada da bichinha, tão nova, aí ela falava com o pé de, você sabe que o pé de castanhola é um pé, forte, aí de repente ele começou a observar, todo dia ela fazia isso, todo dia, aí ele começou a observar, que teve uns dias que ela começou a sair com a barriga grande, ela ficou doente, e aí ela ficou doentinha, mas todo dia ela saía, eu estive na frente da casa dessa mulher, e aí ela saía, falava com o pé de castanhola, o pé de castanhola já grande, já grande, não era pequeno não, ela falava, tocava no pé de castanhola, já estava doentinha, aí o nosso amigo aqui viu, oxe, ela está doente, ela está meio inchada, aí ela foi lá, foi cara, aí ele não viu mais ela falar com o pé de castanhola, depois soube que ela morreu, ela benzia, ela benzia, não é Janilson? Janilson! Ela benzia o pé de castanhola, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, você pensa que é só Chiquinho que é místico, aí ela falava com o pé de castanhola, benzia, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, não, a mamaria cheia de graça, o pai nosso que está no céu, ela benzia, aí ela desapareceu, doenceu, morreu, quando ela morreu, o pé de castanhola morreu, e olha que pé de castanhola, aí ele viu, ela não saiu mais para benzer ele, é um pé de castanhola adulto, grande, se fosse pequeno, o cabezinho foi falta d'água, mas é um pé de castanhola grande, então foi ela morrer, em questão de dias, o pé de castanhola murchou, isso aconteceu com minha mãe também, minha mãe tem uma planta, a planta vive cheinha, eu me lembro até dessa planta, mas no dia que ela morreu, no outro dia a gente olhou, a planta fez, murchou, parecia que tinha sido sugada, né, então essa senhora morreu, quando ela morreu, o pé de castanhola morreu também, né, e aí, secou, morreu, aí ela foi enterrada, né, veio a parentela, aí veio aquele pé de castanhola morto, caiu as folhas todas, morreu, secou geral, parecia aquele negócio de Cristo, né, quando Cristo falou com a árvore, né, Cristo falava com as árvores, Cristo é doido? Então, aí a família resolveu arrancar o pé de castanhola, que deu muito trabalho, né, a calçada inteira teve que ser arrombada para tirar o pé de castanhola, porque ele tinha secado, aí, ele me perguntou, genus, me perguntou, o que foi isso, pastor? É que existia um relacionamento entre a árvore e ela, existia uma interação entre a árvore e ela, nós somos como as árvores, né, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, e depois, morremos, né, é, foi isso mesmo, não foi, genus? é, então, existe uma ligação entre nós e as árvores, nós só estávamos vivos por causa das árvores, você acabou de comer árvore hoje. Eu não comi árvore não, pastor Jorge, eu comi feijão, eu comi arroz, e eu comi carne, a carne veio lá de gurupi, do boi. Certo, Chiquinho, você comeu feijão, que é uma planta, você comeu arroz, que também é outra planta, e você comeu o boi, que vem e vive de uma planta, então, queira ou não, nós estamos ligados a uma dinastia verde. É claro que as árvores, antes da queda de Adão e Eva, elas falavam, tem árvores de 30 quilômetros de altura, chamada árvore de silício, Joilson de Assis, veja aí, árvore de silício, Joilson de Assis, tem muito na Bahia, tem muito no Piauí, o Monte Roraima é uma árvore de silício, então, existe uma interação entre você e as plantas. Quando o Genilson me contou isso, eu me lembrei que com a minha mãe foi do mesmo jeito, e minha irmã notou, ela disse, olha, está lembrado daquela planta bem sozinha? Não é falta d'água não, minha mãe morreu, no outro dia a planta estava seca, mas secou até o talo, secou até a raiz, então, isso é porque era a única planta que ela conversava, ela interagia com a planta. Então, o animal de estimação seu pode ser um mascote, mas a planta, ela tem sentimentos. É porque a gente é tão ligado à carne, nós somos tão carnais, tão voltado a essa dimensão, que a gente pensa que uma árvore não tem vida, a gente pensa que um passarinho não tem inteligência, a gente pensa que um jumento não tem inteligência, a gente nota um jumento falando, um jumento se expressando. Então, a resposta para a Genilson foi que nós interagimos com a planta, e quando nós temos uma planta e nós interagimos com ela, essa planta passa a gostar de você, e aí há uma interação metafísica entre você e a planta. Lembre-se que há uma interação metafísica entre Cristo e aquela planta que secou, e entre Cristo e a árvore da vida. A Bíblia chega a dizer, em algumas partes, que Cristo é a árvore da vida. Olha, que mistério! Seria misticismo dizer que Cristo era uma árvore ou que Cristo estava ligado a uma árvore chamada árvore da vida. Lembre-se que a vida eterna está sempre ligada a dois elementos, água e árvore. É o rio da água da vida e a árvore da vida. Então, queira ou não, a nossa vida eterna venha de uma árvore. É a espiritualidade das árvores. As árvores têm muitas raízes. Nós temos muitas raízes também. As nossas raízes são as tripas na matéria. Se você fosse uma árvore, as suas raízes seriam as tripas. A diferença é que a raiz de uma árvore, a água passa por fora e por dentro. E a nossa raiz é as tripas. A comida passa por dentro e é absorvida. Então, nós somos uma árvore. A árvore cresce, nasce, nós nascemos. Cresce, cresce e dá. E dá o quê? Dá fruto. Então, tem gente que nasce, cresce e dá o fruto. Aí, depois, fica dando, 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 dando fruto. Aí chega a velhice. Aí fica... As árvorezinhas velhas, parecem umas veinhas. E as árvores falam. A Alcione, quando a gente casou, aqui vizinho à nossa casa, tem um pé de flor grande. Eu não sei que flor é essa. Ela colocava flores grandes. Um dia eu vi a Alcione olhando para ela e chorando. É, olhando para ela e chorando. E aí eu disse, por que você está olhando para essa árvore e chorando? Ela disse, porque ela está tão alegre. E a árvore realmente está alegre. E não está ventando. Eu disse, que mistério é esse? Aí eu olhei para a árvore e não estava ventando. E a árvore parecia que estava dançando assim. Parecia que estava dançando. Estava chovendo, mas não tinha vento. Eu digo, oxe. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Eu digo, essa árvore está viva. Ela disse, ela está alegre. Ela está feliz. Porque está chovendo. E a árvore parecia um espírito. Ela mexia. Ela fazia assim. Ela dançava como se fosse uma mulher. E ela bota uma flor branca. Aí um outro dia eu cheguei em casa. O senhor estava chorando também. Eu digo, oxe, que estava vento chorando. Ela disse, por que arrancar a árvore? Aí até eu falei com a menina. Ela disse, por que arrancar a arvorezinha tão linda, mulher? As flores brancas, grandonas. Ela disse, por que suja a calçada? Eu digo, folha nunca foi sujeira. Papel higiênico, vidro, plástico é sujeira. Folha não é sujeira. Porque o homem branco, nós, pensa que folha é sujeira. Folha nunca foi sujeira. Sujeira é cocô. Sujeira é plástico. Sujeira é outra coisa. Aí não deu sorte. Porque o momento que arrancou a árvore, a pessoa que arrancou adoeceu. Forte. Mas aí eu não estou dizendo que uma coisa está ligada à outra. Possivelmente a árvore poderia até defender a pessoa. Existe árvore que defende a pessoa. Cristo, teologicamente falando. Agora vai falar o teologuzão da Baixada da Égua. Teologicamente. Pastor Joaza. Teologicamente, a árvore da vida é na brima Jesus Cristo. Que aparece lá em Apopó. Em Apopó, Apocalipse. A árvore da vida é Cristo. Cristo é uma árvore ou está ligada a uma árvore que dá vida? Hã? Tem duas coisas na Bíblia que dá vida. O rio dá vida. Fonte dá vida. E Cristo mesmo disse. Eu sou a videira verdadeira. Gostei, Cristina. Cristina! É. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus galhos. Então existe mistério aí. Muito mistério sobre árvore, tá? Aguarde. Amanhã eu vou falar mais sobre o mistério das árvores. Eu vou mostrar pra vocês que ela tem emanações eletromagnéticas. Eu vou dizer pra vocês que elas se comunicam... Uma árvore se comunica com a outra através de raminhos de raízes, parecido com peias de aranha. Elas se comunicam através de germes. Elas geram germes. Tem árvores que geram germes. E tem árvores que dominam a mente da pessoa. Qual é a árvore que domina a mente da pessoa? Cristo é a videira. Vocês vão ficar admirados. Qual é a árvore que domina a mente da formiga e faz a formiga defender ela? A formiga é... Eu vou comer esta árvore. Uh, uh, uh. Eu vou comer esta árvore. Uh, uh, uh. Aí a árvore bota um cebozinho. A árvore bota um cebozinho. Uma árvore em tempo de chuva são lindas. Elas cantam, elas balançam. Elas cantam. Eu levanto as minhas mãos. Aí o cara, a formiga, eu vou comer esta árvore. Uh, uh, uh. Quem acertar, eu tiro meus dois chapéus. Se eu estou com um chapéu, eu tiro o chapéu. Então a árvore diz, vem cá, formiguinha. Tem um cebinho aqui para tu comer. É um cebo benzido. E é? É. Aí a formiga... Sim, amada árvore. Olha, eu sou a árvore, tá? Sim, minha amada árvore. Você é a formiga, tá? Sim, amada árvore. Você pode até comer debaixo de eu, mas vai me proteger, tá? Sim, amada árvore. Todas as outras formigas que vierem contra mim, destrua-nos. Sim, amada árvore. Preparar o exército. Aí ela vai, chama as outras formigas. Aí fica três, quatro, pelotão de formiga. Aí lá vem as outras formigas. Queremos comer esta árvore. Queremos comer esta árvore. As formigas, é, meu irmão. Aqui é faca da caveira, meu irmão. Aqui é bope. Fogo, velho. As formigas, é, é. E a árvore fica só olhando. As formigas lá. R15, R15. E aí diz, pá, 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 pá. Eita, é ponto cinquenta. Aí as formigas das árvores sempre vencem. Quando as formigas das árvores perdem, aí a árvore bota outro sebinho, chamado sebinho benzido. É. Aí lá vem outra formiga. Sim, amada árvore Eu estou com esse problema Que estão as formigas querendo comer eu Eu quero que você me proteja Eu vou dar cebinho para você Você vai me dar cebinho? Sim Agora você me defenda Das formigas mais Que querem me conquistar Eu odeio formigas Sim, amada árvore Pode comer cebinho à vontade Agora me proteja e chame suas amigas Sim, amada árvore Venham, venham, venham essa árvore Tem um cebinho gostoso aqui Vamos fazer a festa Que cebinho gostosinho Dessa árvore Lá, lá, lá É benzido Cebo benzido? É Qual é o nome dessa árvore? Cristina de Escravo da Índia Não! É uma árvore muito conhecida É Começa com O É o mistério das árvores Quem é que vai acertar? Dole um, dole duas, dois, três, dole quatro, cinco, dois, seis Amo as flores Rosas Me sinto muito bem No meu jardim Eu e Kátia Kátia? É Kátia, é? É lá da Amazônia E é? Ela tem um jardinzinho, é? Manda foto pra mim, Kátia Pastor, os cactos É, tem um, deixa eu ver É, tem uns cactos que faz isso mesmo Mas a árvore mais famosa qual é? Ávores são para raios, para as invejas Sim Laranja? Não Oliveiras! Quem acertou? Quem acertou? Moisés Ornierque As oliveiras, elas são hipnóticas É Tem, você olha aí, Nacional Geografe Tem alguns cactos que fazem isso também, tá? Os cactos não somente fazem com formiga Mas fazem também com insetos voadores Eles botam um líquidozinho É um líquido benzido Aí os voadores ficam servindo a ela Então é a oliveira A oliveira, ela primeiro, ela nasce, né? Tem algumas oliveiras Tem várias, vários tipos de oliveira, né? A oliveira é uma trepadeira Ela usa outras árvores e cresce em cima Das outras árvores, né? E ela odeia formiga Então, algumas delas colocam um cebinho Assim, uma babinha Não para matar a formiga Mas para conversar com a formiga E quando a formiga come Começa a ter visões extraterrestres, né? Ela começa a entrar no astral É, é, o santo daime, é, é Ela começa assim Ah, amada árvore Aí a árvore conversa com ela Aquele olhinho vai, puc Aquele outro olhinho vai, puc Cria a boca, baca Cria o nariz, puc Cria a testa, baca Aí a árvore olha para a formiga E a formiga Amada, é grande árvore Depois do cebinho, né? Aí a árvore diz Olha, eu estou com problemas com muitas formigas Eu permito você e o seu formigueiro Comer à vontade aqui Mas eu não quero outras formigas Não vai me prejudicar O meu crescimento Tá? Sim, senhora Então vocês poderão comer o cebinho aí A hora que vocês quiserem, tá? Mas só vocês Agora Os demais Faca na caveira, velho Sim, senhora Fique em prontidão Sim, senhora Aí a formiga fica De vez em quando ele come o cebinho E fica em prontidão Aí lá vem as outras formigas Vamos atacar a árvore Esta árvore está grande demais Suclenta, boa Para se comer Senhor Oi Tem umas formigas com cara de mal Lá no pé da árvore E é? As formigas tonhonas E é? Elas bichonas grandes Estão com a cara de mal Assim, ó E elas estão fazendo o que? Bem, elas estão lá Elas estão comendo o cebinho Mas não deixando ninguém chegar perto E é? Que é isso, meu irmão? Nós vamos atacar Bora, formigas unidas Jamais será vencida Bora! E as formigas Isso parece uma história De trancoso, né? Mas é uma árvore que faz isso Ela domina a mente das formigas E também de outros insetos As formigas Pare Até quando você vai perturbar a minha vida Pare Até aí Não se aproxime Esta árvore é nossa Ela é uma árvore sagrada E ela nos concede cebinhos Não! Nós queremos também! Nada disso! A árvore é nossa! Não! A guerra continua Só que, além do cecebo Que domina a mente das formigas Dentro desse cecebo Tem uma vitamina, velho Meu Deus do céu! Se isso não for inteligência Eu não sei mais o que é É E aí as formigas tonhonas Ficam fortes É uma vitamina, meu irmão É Então você dá uma olhadinha Na Nacional Geográfica No Google Árvores que usam formiga Para se proteger E elas usam também Insetos alados Mas ela odeia formiga Ela mantém algumas formigas Para livrar ela da galera Das formigas, entendeu? É É As formigas Essa árvore é nossa! Não! Essa árvore Está prejudicando o clima Não! Essa árvore é nossa! Vem pro cacete, velho! O cacete A formiga agarrada com outra Dando voadora na outra Né? O que é inseto alado? Inseto alado é Alguns tipos de abelha Né? A abelha é um inseto alado Abelha, marimbondo Essa árvore Olha, preste atenção Tem informações privilegiadas Quando ela não gosta da pessoa Ela manda o marimbondo Picar na bunda do cara Vem, Maria! O marimbondo está lá Diga, amada árvore E ela conversa com o marimbondo Oi, marimbondo Tudo bem? Tudo! Tem um cara aí Que eu não estou gostando dele Ele vem cagar Debaixo das minhas folhas Todo dia E é! É! Deu uma 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 Butada De ferrão Na bunda dele Tá certo! Cadê? Lá vem ele É um cagão Lá vem, lá vem O cara Ai! 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 Eu gosto dessa árvore de oliveira Aí chega lá Ai! Aí sai todo cagado Correndo Aí a árvore Valeu, marimbondo Toma um cebinho aí pra você Um cebinho benzido É! E é? É! Tem gosto de bacalhau? Não, tem não Tomi! É o marimbondo Uhul! Uhul! Ó! É o seguinte Essa árvore é uma boa companheira Essa árvore é uma boa companheira Ó! Você é minha amiga Mexeu com você Mexe comigo tudinho Ninguém vai mexer com você aqui Mas não! Eu meto ferrão em todo mundo E é? É! Viz Maria Uma árvore que domina a mente dos insetos E como é que ela faz isso? Por que ela faz? Então ela é inteligente É! E como é que ela semeia, pastor? Seu fruto? Passarinho Passarinho come ela Aí sai lá pra cima de uma árvore Aí caga lá em cima da árvore Aí ela começa a crescer de baixo pra cima Você tá entendendo? Você tá entendendo? É o encantamento da oliveira Até hoje ninguém sabe qual é a inteligência que ela tem Que ela usa os insetos Se ela não gosta de você Os insetos te atacam É! Aqui tem Aqui no Nordeste tem o pé de Jurema Os espíritos adoram Jurema Lá na África tem o Baobá Baobá, Baobá Baobá é uma árvore tão grande Que chega a ter 4 ou 5 metros de dentro Os caras fazem tanque, fazem casa Dentro do Baobá Mas o Baobá tem uma história mística Os espíritos gostam de entrar no Baobá Sair do Baobá Entendeu? Pastor Joiço Oiê! Pastor! Oiê! Se a árvore lá de frente, lá de casa Contasse as coisas Todo mundo tava lascado E é! Por quê? Era um ponto de namorado E é! Aí se a árvore falasse Tava todo mundo lascado Os namorados da rua todinho E é! Tudinho ia tirar caju E é! Aí as meninas ficavam tirando caju O menino também E tome caju E era! Era caju grande Cada cajurão E era! Caju pequeno Caju doce Era! Todo mundo ficava debaixo do pé de caju Chupando caju E é! Aí tem muita história Muita história Só que ele pede caju Falasse E é! Tem até assim Uma menininha Assim Que ia casada Que ia tirar caju E é! É! Vem, Maria Esse mesmo menino Que esse pé de caju Não pode falar Pode não, pastor E é! Tem o menino As filhas da velha mariquinha E ela Só vivia debaixo Tirando caju Com o menino Ah, e esse pé Esse pé de árvore Aí sabe de muita coisa Se esse baobá falasse É baobá não, menino É pé de caju Bruno Eu vi o filme De dentro de uma árvore Tinha um mundo invertido Sim, a árvore é portal A árvore é portal Por isso que as árvores de silício Foram cortadas Eu tenho perfume De madeira de baobá É totalmente espiritual Tá? É como lavanda A árvore é misteriosa Do jeito que Nós somos uma árvore A gente não sabe o futuro Porque temos muitos veias Entendeu? Muitos É Do jeito que a gente não sabe Porque é uma soma de soma A gente não sabe de nada Nem do dia da manhã Nem do dia da morte Porque São muitas raízes Nós somos árvores andantes O cego que Jesus curou Jesus perguntou a ele Você está vendo o quê? Aí o cego falou Estou vendo como homens Árvores andantes Entendeu? Será que o cego Viu outra dimensão? Lembra? Quando Jesus curou Botou cuspe Nos olhos do cego Aí disse Você está vendo alguma coisa? Ele disse Eu estou vendo Os homens Como árvores andando Será que em vez De ele estar vendo o mal Ele estava vendo Outra dimensão? Já parou para pensar nisso? É Era debaixo do cajueiro Menino Era todo mundo tirando caju Sabe como é que tira caju? É com a vara Tem que ser uma vara grande Aí a pessoa diz assim Vai empurra a vara Aí o cara empurra a vara O caju cai Entendeu? Era muita gente Com muitas varas Empurrando E o caju caindo Entendeu? Era menino Era véia E era Mulher casada Divorciada E era Casada carente Oxem Já tive mulheres Tirando caju De todas as cores De todas as idades Não é tirando caju? É? É a música do cantor de samba? Já teve... Não Nesse pé de caju Já teve mulheres Mulheres desorientadas Mulheres cabeça Mulheres desequilibradas Mulheres não sei o que lá Mulheres carentes Até Até Mulheres cabeças E desequilibradas Tinha desequilibrada também Embaixo desse pé de caju Tinha Tinha umas meia doidinhas Mas as mulheres meia doidinhas Também tiravam caju Oxe Elas pegavam a vara E ficavam Só catucando a vara Era Aí ia cair em caju E ela Botando no bisaco Botando no bisaco E era? Era O pé de caju era muito grande Ninguém via nada O que estava acontecendo Embaixo Só o pessoal Vai Empurra a vara Vai É mais alto Vai Eita Está quase Vai Está quase Está quase Caiu Eita Caiu o caju Eita Agora chupa esse caju Não Vou chupar em casa Aí botava no bisaco Aí levava para casa Se esse pé de caju falasse Então as árvores Têm espiritualidade Entendeu? Por isso que E plantas São ligadas As emoções Uma planta Pode te defender Do mal Sabe qual é Uma das plantas Que mais defende você Do mal? O pé de alho Você pode plantar O pé de alho Em casa O pé de limão Espíritos odeiam O pé de limão É Espírito não gosta De pé de limão Não Tem Tem Pessoas que tem Óleo mal Que eles secam A árvore Secam a flor Eles olham para a flor Minha nossa senhora E a flor Murcha Já houve casos Da flor murchar Imediatamente E a própria mulher Que lhe se assustou Então as árvores Não são tão lesas Como a gente pensa Entendeu? Elas têm E nós somos Como árvores andantes E dependemos dela Para tudo Tá? É Aí Sula Canta aquela música E depois de nove meses A gente vê o resultado Depois de nove meses Eles pegam As cabeças do caju E plantam E nascem É É Povo antigo Enterra tesouro No pé de árvore Sim A árvore servia Tanto de referência Né? Mas também Às vezes Ela rezava Para a árvore proteger É Minha mãe Sentiu vontade De comer jaca Logo depois Morreu O que significa Pastor? Jaca no mundo espiritual Eu vou dizer agora Esse sonho da sua mãe Tá? Peraí Antônio Peraí Peraí Eu vou dizer agora Então Teve esse caso aí Tá? Da árvore Então existe uma interação Entre você e as árvores E as plantas também